E aí nerds, beleza com vocês? Caras, tá na reta final de Guerra Infinita O filme vai estrear essa semana Tá chegando, tá todo mundo ansioso Com a expectativa lá no alto pra assistir esse filme No vídeo de hoje, cara, eu vou falar de coisas que podem acontecer no filme Basicamente as últimas teorias, as últimas apostas pro filme, caras E vale a pena você assistir esse vídeo, caras Então se você caiu aqui de paraquedas, vai se inscrevendo, caras Já ativa o sininho E se você tá ansioso sobre Guerra Infinita, deixe seu like E agora sim, bora pro vídeo A morte de heróis, caras Isso eu acho que tá todo mundo já esperando pra isso Que vai ter gente que vai morrer no filme, caras Alguém vai acabar morrendo E aí minhas apostas são o Capitão América Uma delas é o Capitão América Tem muita gente achando que ele vai morrer Tem outras teorias que ele vai voltar pro passado dele Que ele vai ter finalmente sua dança Eu acho que eu acho que o Capitão América vai morrer O Draxar não tenho tanta certeza Quem eu tenho mais certeza é a Nebulosa, caras Eu acho que ela vai morrer porque Ela tem muito ódio do Thanos E eu acho que ela vai acabar enfrentando o Thanos E o Thanos vai matar ela Então, dos Guardiões da Galáxia eu apostaria na Nebulosa E no Drax também, que eu não tenho tanta certeza Tem muitas teorias também falando que o Visão vai morrer E eu acho que o Visão não morre, caras Eu vou falar do Visão que pode acontecer com ele no filme Mas é daqui a pouco, beleza, caras Mas acho que é uma coisa muito triste Que vai acontecer com o Visão Com o Visão e com a Feiticeia Escalade Pra falar a verdade Mas o Visão não morre, na minha opinião Sem contar que também vai ter outras mortes Que pra mim não vai ser tão importantes Como, por exemplo, Sandar Se eu não me engano é esse que se fala o nome do planeta Que é o planeta onde está a Jair do Poder Eu acho que Thanos vai destruir esse planeta Tem o povo Asgardiano Que eu acho que boa parte deles vão morrer O exército de Wakanda E mais essas mortes que eu acho que não vai ser tão principal Isso se todo mundo não morrer no final do filme, caras Que tem isso também Que eu acho que todo mundo pode acabar morrendo O Homem-Aranha eu acho que pode morrer Já fiz até uma teoria Se você quiser ver, tá aqui em cima Só clicar e vai lá ver Mas depois desse vídeo, beleza, cara Mas alguém vai acabar morrendo E que a gente vai sair do cinema chorando, caras Os próprios diretores do filme falaram Que a gente vai sair do cinema chorando Ou seja Vai morrer gente O Capitão América Eu acho que vai morrer Que chegou a jornada dele Já tá no fim, já Esse arco dele vai fechar já Então acho que ele vai morrer E quem vai assumir o manto do Capitão América Vai ser o Buck Barnes, cara O que pode acontecer, caras O Visão voltar a ser uma inteligência artificial Isso pode ser um final muito triste Pro Visão e pra Wanda Maximoff, caras Porque o Visão Ele agora tem sentimentos, cara Ele sabe o que é o amor Ele e a Wanda são apaixonados Mas se o Visão voltar a ser uma inteligência artificial Ele não sentirá mais nada, caras Porque olha só Isso é confirmado, tá bom? O Visão vai ir pra Wakanda Pra Shuri Tentar tirar a joia da mente dele, caras Pra ele poder continuar vivo Ficar fora de risco Só que se Talvez ela consiga tirar O único jeito seja tirar A inteligência dele Pra ele voltar a ser meio com o computador Sabe? Tipo isso Ou seja Porque a joia da mente é tudo Que dá o sentimento pra visão, caras Que dá esse negócio de ele ser meio que humano E aí se tirasse essa joia da mente dele Ou talvez não tenha como tirar Ele volta o seu computador, caras Os Jarvis E todo o sentimento que ele tem vai embora Ele não vai ter mais E aí imagina a Wanda Maximoff Conversando com o Jarvis A feiticeira escaratear Fala que ele e o Visão eram apaixonados E tal Ela e o Visão eram apaixonados E aí ele simplesmente responde Eu lembro que nós éramos apaixonados e tal Mas o que eu sentia pra você antes Não sinto mais agora Seria um final muito triste Os dois Que não poderiam mais ficar juntos Mas que também ao mesmo tempo É fácil de explicar Porque depois dessa briga toda Depois dessa treta É só eles colocarem de volta A inteligência artificial O Jarvis no Visão de volta E o Visão volta em seu Visão E felizes pra sempre Sabe, caras? É isso Então não seria tão complicado Explicar Mas eu acho muito difícil Disso acontecer nos Vingadores Guerra Infinita Mas é uma coisa que pode acontecer O Thor vai ter uma nova arma, caras Isso eu acho que tá praticamente confirmado Era meio lógico que o Thor não ia ficar sem o martelo Porque como Eu creio que a maioria sabe Todo mundo sabe pelo menos Que o Thor perdeu o martelo pela Hela A Hela destruiu o Mijoni E ele tá sem o martelo, caras Só que ele sabe que ele tem o poder do raio E tal Ele pode ficar muito poderoso Mas mesmo assim O Thor tem algum martelo E eu acho que o Thor vai acabar ganhando Sem um novo martelo Como já mostrou em bastante alguns trailers Que é o Rocket e o Groot Dos Guardiões da Galáxia Eles vão junto com o Thor Procurar uma nova arma pra ele Pra ele poder lutar contra o Thanos, caras E o nome desse martelo é Strong Storm Break Cara, eu acho que não sei ler Mas é mais ou menos o nome assim, caras Eu acho que vai ser muito legal E eu acho que vai ser mais ou menos assim Que ele vai encontrar o martelo dele, ó Ele e o Groot vão lá no planeta dos anões Do reino dos anões Que foram as mesmas pessoas Que criaram o martelo do Thor O Midioni amando o do Odin E aí o Thor se lembra desse reino Ele vai lá Só que por algum motivo Talvez não estão criando mais o martelo, caras Não estão fazendo mais o martelo Só que o Thor encontra aquela parte de cima Eu não sei o nome como se fala Mas a parte de cima do martelo Sem um cabo Só encontra um metal ali Só encontra aquele formato e tal E aí que o Groot entra, caras O Groot vai lá e cria um cabo pro Thor E aí o Thor fica com esse novo martelo Com um cabo assim Seria muito legal de se ver, caras Seria muito top isso Eu acho que pode ser assim que talvez o Thor vai ganhar O seu novo arma, o seu novo martelo Mas eu acho que tá praticamente confirmado, caras O Thor vai ter essa nova arma Eu acho que vai ser muito legal Porque a maioria das pessoas só conhece o Thor com o Johnny Que é aquele martelo que ele tinha E esse martelo novo do Thor, caras Ele é muito legal E eu acho que sim Tá no Guerra Infinita E vai ser muito top ver o Thor usando com esse martelo aí Porque o Thor evoluiu muito, caras A localização da joia da alma Caras, finalmente vai ser revelado a localização da joia da alma, caras Porque tinha tanta teoria falando onde ela podia estar Tem teoria também que estava com o Ordon Alork Só que essa teoria foi quebrada Porque o diretor James Gunn Que é o diretor que fez Guardiões da Galáxia 1 e Guardiões da Galáxia 2 Diz que o Ordon Alork não estaria em Guerra Infinita Que é um personagem meio que dele Ele vai estar no filme dos Guardiões da Galáxia 3 Ou seja, não está com o Ordon Alork Tinha teoria que está com o Randall Que não está mais como vimos no Thor Ragnarok Estava meio óbvio Não falou que não está com ele, assim, diretamente Mas é claro que não estava com ele Tem teoria que estava em Wakanda Com o meteoro de Vibranium Que veio e estava no meteoro Mas não, não está em Wakanda E vai ser revelado finalmente Que o tanto de teoria Teoria nada a ver, cara Tem teoria que o Tony Stark era a joia da alma Tem teoria que ele ia criar a joia da alma Tem teoria que Estava com o Hulk a joia da alma, cara Tem teoria que estava com o Hulk Pra saber, cara Mas as teorias mais famosas eram essas Que estavam com o Randall Ou em Wakanda Ou com o Ordon Alork Mas não está nem como esses três lugares Vai ser finalmente revelado E tomara que, tipo Só não falta revelar onde que estava a joia E depois só for mostrar onde que Só mostra o tanto de pegar no quarto filme, caras Dos Vingadores, tá? Mas não Vai ser finalmente revelada E esse mistério vai acabar Viaje no tempo, caras Mano Vingadores e Guerra Infinita Pode ter sim Viaje no tempo, caras Que vai ser uma coisa assim Que, tipo Né? Pode ser que tenha Viaje no tempo Pode ser que não tenha Eu já falei Eu praticamente fui confirmado Que vai ter viagem no tempo, caras Tecnicamente já foi confirmado Por causa de um comercial de TV De Vingadores e Guerra Infinita Que deu um spoiler Tipo Um spoiler Muito grande do filme, caras E eu vou falar dele aqui Se você não quiser receber esse spoiler É só pular pra esse tempo Que tá aparecendo aí na tela Beleza, caras? Você pula aqui Se não quiser receber esse spoiler Porque Eu considerei um Baita de um spoiler do filme Se você quiser ver Alguma coisa de Viaje no tempo É só clicar nesse vídeo aí, caras Que eu falo E é só uma teoria Muito, muito, muito boa Então clica lá Vai lá ver essa teoria De Viaje no tempo Que também é de Vingadores Guerra Infinita Beleza? Então Spoilers daqui pra frente É o seguinte, caras A cena assim Mostra o Thanos e tal Que ele vai destruir tudo Beleza? E aí o Doutor Estranho Fala que ele avançou no tempo Para ver os futuros alternativos As possibilidades que eles vão ter E aí o Homem de Ferro O Doutor Stark Pergunta pra ele Nós vencemos em algum futuro? E o Doutor Estranho Só faz uma cara E depois corta a cena Mas a cara que ele faz Era de não Ou seja, caras Tecnicamente ele viajou no tempo Só que ele foi pro futuro E aconteceu merda Porque a cara que ele fez Foi de cara de quem Deu muita merda Então Sim, praticamente Vai ter viagem no tempo Foi confirmado Só por ele ter avançado no tempo Então se eles não venceram O Thanos no futuro Por que não mudar o passado, caras? Essa questão que fica aí, beleza? A introdução da Capitã Marvel, caras Isso eu acho que é uma coisa Que com certeza deve acontecer no filme Que é introduzir a Capitã Marvel Mas não do jeito que ela vai estar no filme todo Que eu acho que ela não vai estar, tá? Se ela for aparecer Deve ser numa cena pós-crédito Ou no próprio final do filme Como o filme da Capitã Marvel É um dos filmes que já está em produção Já está sendo gravado, caras Então eu acho que Ela pode acabar aparecendo Numa cena pós-crédito Ou no próprio final do filme Ela não foi confirmada no filme Até agora Não sei se foi confirmada Até onde eu sei Ela foi confirmada Nos Vingadores 4, caras Então eu acho que Deve ter alguma introdução dela Talvez ela descobre Que o planeta natal dela Está correndo um perigo E ela vem ajudar Mostrando uma cena pós-crédito Mas ela contra o Thanos Ou ela com os Vingadores Eu acho que não vai estar nesse filme Mas que já vai dar uma pistinha Já vai mostrar ela aí Então eu acho que Pode ser uma coisa Que vai acontecer, caras Caras, agora eu vou falar De uma coisa que pode Considerar um spoiler, tá bom? Um grande spoiler Então se você não quiser ver É só pular essa parte do vídeo Para esse tempinho aí, beleza, caras? Bom, mas o que eu quero falar É que Thanos pode reunir Todas as Joias do Infinito Cara, imagina que Se Thanos reunir todas as Joias do Infinito Você já sabe o que pode acontecer Ele vai destruir a galáxia Com estralar de dedos Metade do universo E esse Os diretores do filme Dizem que esse é um filme Contado De um ponto de vista do vilão, caras Que o Thanos É o protagonista do filme Ou seja Eu acho que Thanos Pode acabar vencendo Os Vingadores Pode vencer os heróis Tudo, caras E aí ele reunir todas as Joias do Infinito E com estralar de dedos Ele vai destruir metade do universo, caras O título de Vingadores 4 Vai ser um grande espalho Do Guerra Infinita E vai ser um título assustador Ou seja No final do filme Do Guerra Infinita Não vai acabar bem, caras Então eu acho que Thanos vai conseguir reunir Todas as Joias do Infinito E isso é uma coisa Que pode acontecer E, cara Se isso acontecer Né Vai dar muito ruim Para os heróis Caras Tem muito mais vídeo Aqui de Guerra Infinita É só você clicar Aqui No link que apareceu em cima Vai lá ver, caras Tem muito vídeo de Guerra Infinita Teorias Que eu falo melhor de personagens Que podem morrer De viagem no tempo Então, caras Vai ver Que vale a pena E se você for novo Se inscreva aqui no canal, caras Que vai Você vai ajudar eu bastante, caras Se inscreve aí, beleza? E se você Também Deixa o like Que ajuda bastante Se você gostou do vídeo Bom Comente suas teorias Aqui embaixo Suas apostas Porque Guerra Infinita Estreia essa semana, beleza? Bom Mas é isso Até o próximo vídeo Falou